Que 2020 foi um ano desgraçado, uma verdadeira porcaria, todo mundo já tá cansado de saber. Mas se teve uma coisa boa e que deu um pouquinho mais de alegria pro nosso dia a dia, foram os vídeos que bombaram na internet nesse ano. Vamos relembrar alguns deles. Um dos grandes virais desse ano aconteceu em junho, quando a Camila tava dando aula de inglês pros seus alunos de 5 anos e o seu namorado Pedro resolveu participar da aula também. Por que não? O vídeo já conta com mais de 8 milhões de visualizações só no Twitter e chama atenção pela espontaneidade do Pedro e da Camila. Pô, Pedro, você tá de sacanagem, né? Eu amo. Don's house! And here! It's a dinosaur! So let's repeat, dinosaur! Ah, Pedro, tá de sacanagem. Não, não viajei. Porra! A pergunta que vale 1 milhão de reais e que todo mundo quer saber é o que faz um vídeo bombar? A verdade é que ninguém sabe direito, mas eu criei uma teoria de que se você tá numa missa e tem um ataque de riso, é muito provável que você caia nas graças do público da internet. Quem não se lembra do menino da Ave Maria que tem um ataque de riso no meio da reza? Esse vídeo aconteceu há seis anos atrás, mas eu joguei aqui porque é sempre bom rever. Ave Maria cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois as três mulheres, bendita fruta do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois as três mulheres, bendita fruta do vosso ventre, Jesus. Olha, sem dúvida, é um dos piores lugares e piores momentos pra se ter um ataque de riso. Só não é pior se você for o padre Fabrício Rodrigues, que tava ao vivaço celebrando uma missa quando, de repente, a corda do violão do moço estourou e ele não se aguentou. E nem a gente. Porque aquilo, né, a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Péssima piada, não me demitam, não me demitam, uou. Nosso Redentor O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu O caminho à verdade, via de amor Dom de Deus, nosso Redentor Um dos grandes virais que tomaram conta das nossas timelines em tempos de quarentena e que renderam uma acarelhada de memes e paródias foi o vídeo do caixão. A famosa cena foi retirada de uma reportagem feita pela BBC em 2017 sobre os funerais que aconteciam em Gana. Aí, meu filho, pega a cena deles dançando no funeral coloca uma música eletrônica cria uma situação em cima disso e pá! Meme na nossa cara. Teve versão de tudo quanto é jeito. Teve versão de Chaves, de Minecraft, de Homem-Aranha Olha só o vídeo original. Vocês me perdoem, eu vou ter que cantar música de fundo enquanto passa a cena porque senão o YouTube vai derrubar a gente, tá? E aí, vocês foram alguns dos vídeos mais bombados de 2020. Lembrando que a gente ainda vai fazer a parte 2 dele então, se aguarda na linha. Enquanto isso, já me conta aqui nos comentários qual o melhor vídeo que viralizou na internet na sua opinião. Um beijo e até o próximo. Segue lá nas redes sociais pra saber quando vai sair esse segundo vídeo. Uau!